Oi gente, tudo bem? Gente, eu quero gravar aqui pra vocês hoje uma maletinha onde ela vai ter uma aba, tá? Fiz essa, assim as coisas mais bonitas, essa moleninha. Então eu quero fazer pra vocês, ela tá dublada no Taktel, tá? Então, isso aqui é um plástico, eu tô usando 30, mas eu prefiro 20 pro que eu vou fazer agora, é porque eu tava, aproveitei esse pedaço aqui, tá? E antes de eu começar, eu queria passar pra vocês, a gente teve uma aula e a gente tem um grupo fechado dessa aula de mochila escolar, tá? Essa aula de mochila escolar a gente deu pras pessoas, foi um grupo que eu pensei deus, né? As pessoas gostaram da ideia, se inscreveram, então a gente tá com esse grupo fechado, então quem quiser participar dessa aula do grupo fechado, pra somente a confecção da mochila escolar, onde a gente passa ideias, dicas, eu tô editando já a aula gravada, que já foi gravada, já passei pro pessoal, então a gente tá dando as dicas, ideias, que é pra esse começo de julho, você se aperfeiçoar, e quando for no final do ano, você tá, ó, bombando nas vendas de material escolar, de kit escolar, tá? A gente tá também, meus irmãos também ajudando a formar uma plataforma da venda dos nossos cursos, né? Dos projetos que a gente tá querendo lançar, brevemente. Mas no momento, eu tô com esse grupo fechado, pra mochila escolar, ok? Se você quiser, gostou da ideia e tal, eu vou deixar meu link, eu vou deixar meu WhatsApp aqui no canal, você pode entrar em contato comigo e falar, olha, André, sobre a mochila escolar de carrinho e tal, então lá a gente tá dando dicas super boas, as meninas que já estão lá, já fizeram mochilas lindas, tá? Já fizeram, e elas estão só se aperfeiçoando. Tem gente que tá participando do curso que já fazia bolsa, mas com as dicas que a gente tá dando, e outras meninas também, então, facilita demais a produção e a criação da sua mochila, tá bom? Se quiser, é só chamar aqui no WhatsApp, tá certo? Então, bora produzir a nossa peça, ó. Vou colocar aqui, ó, vou botar frente com frente o cristal no meio, isso aqui é um bagum, que eu vou usar pra dar um forro, tá? Porque eu vou colocar um botão também. Vou costurar aqui, ó. Vou arremarcar aqui. Lá tem dicas de como a gente dá mochilinha, tem dicas de usar os bolsos de mochila na A4. Então, gente, é um mundo de ideias, tá? A gente tá lá pra ajudar. É um projeto pago, mas é uma aula que você vai conseguir fazer a sua mochila sim. Não é impossível, tá? Ó. Cortar aqui. Ó. Vou refilar aqui todinho. Eu vou cortar aqui todinho, ó, refilar, e volto já. Ó, costurei, refilei e desavecei, tá? Porque a baiana aqui é avechada. Ó. Pra ficar bem curvadinho aqui, você faz uns picos, tá? Pra poder você desaveçar, ok? Aí você vai com o dedozinho, ó, vai empurrando pra tirar todas as esquinas. Gente, eu particularmente, eu gosto assim, sempre a espontar. Deixar esse ar aqui, ó, tá vendo? Ó, de brilhoso aqui, bem bonitinho, lindo e maravilhoso. Eu gosto assim, mas tem gente que prefere pré-espontando pra poder marcar bem a vinca do... Da peça. Capite? Vou decidir se eu pré-esponto ou não. Ó. Então aqui, eu vou colocar botão também. Mas eu vou colocar o botão só depois que eu fizer a minha outra marcação, que eu vou marcar bem direitinho onde vai ficar o meu botão, tá? Ficou bonito? Gostou? Essa coisa mais bonita, essa morena, tá? Que nem eu, ela é linda e maravilhosa. Ó, vou pegar aqui o Nalion 70. Esse aqui é o Nalion 70, tá? Vou fazer o picozinho. E eu fiz o favor de esquecer o... Vou botar o vivo dourado. Deixa eu ver se eu tenho o vivo lilás. Vou olhar aqui. Pronto, fiz o espicozinho e peguei o meu vié. Eu vou pegar o dourado. Peguei o dourado e também já peguei um pedaço onde eu vou fazer um bolso, tá? Ó, vou colocar esse bolso nessa parte da frente. Só que eu vou colocar também aqui um pedaço de... Vou botar o zíper, tá? Vou cortar aqui. O zíper. E vou fazer o acabamento... Vou fazer a costura aqui, ó. Do... Pro zíper, tá? Ó. Ó. Já fiz a parte do zíper. Só que eu vou colocar o zí... O bolso aqui. Nessa parte da frente da bolsa, tá? Deixa eu pegar aqui a cabeça de zíper. Ó. Peguei o clipe... O... A cabecinha de zíper. Mas eu vou colocar depois, tá? Vou fazer uma parte aqui do acabamento no dourado. Vocês lembram desse material dourado que eu já usei ele uma vez? Tá? Ó. Isso aqui serve pra acabamento, serve pra alça. Pra ficar linda a bolsa. Então, eu vou usar aqui nessa parte do zíper. De cima. Só pra dar um acabamento aqui, ó. Tá vendo? Que essa bolsa aqui vai chegar chegando. Tá? Marcando presença. Então, bora lá, ó. Eu não vou costurar aqui antes de eu pregar lá. Por quê? Porque vai gerar... Vai ficar duas costuras. Eu quero só uma. Então, eu vou costurar aqui junto, ó. Vou deixar o espaço da... Da minha agulha, né? Ó. E vem devagarinho. Precisa correr não, que isso aqui é acabamento, viu? Precisa correr não. Se acalma. Se aveste não. Ó. E... Dobra direitinho, com calma. E vem... Ó. Pra poder ficar só uma costura. Porque se eu costurasse pra depois eu encosturar aqui, ia ficar duas costuras. E eu não quero não. Só se você quiser. Se você quiser, você faz. Mas eu não quero não, viu? Ó. Aí vem aqui devagarinho, devagarinho. Não acelera o pé. Porque é acabamento. Ó. Tá vendo? Ó. Aí fica o ponto... Ui. Fica o ponto bem bonitinho e não precisa correr. Tá? Isso. Eu botei porque eu tô querendo botar por causa da cabecinha de zíper que eu vou usar e do vivo dourado. Mas se você não quiser, não bote. Vou colocar aqui agora a cabeça de zíper. Tá? Ó. Ai! Eu ia cortando meus dedos. Ó. Aqui. Cabecinha de zíper. Bem facinho. Vocês já aprenderam a botar a cabecinha de zíper, né? Já foi. Ó. Tá vendo? Pronto. Vou retirar os clipes. Eu vou dar uma costura aqui só pra poder não andar e eu poder refilar, tá? Vou refilar ela e volto já, tá? Vou retirar o excesso. Refilei e já passei o zíper, o vivo. Ah, André, tu já passou o vivo? Eu nem vi. Mas eu já tenho vários vídeos ensinando a passar o vivo. Então, como eu quero que seja uma coisa mais rápida pra vocês, beleza. Lá na nossa aula da mochila, tem todos os passos a passos, tá? Mas aqui eu já gravei várias vezes sobre isso. Então, ó. Fundo e zíper, ok. Tá? Então, aqui, essa parte da minha bolsa, ela vai ficar aqui. Tá vendo? Então, eu vou só medir. Vou pegar aqui a minha trena pra mostrar a vocês a medida dela. Ó. Peguei a trena. Pra você saber a parte que você vai dobrar aqui, você tem que saber quanto é que você tá colocando de corpo. Um exemplo. O fundo dessa bolsa, eu marquei aqui, onze e meio. Só que eu vou costurar primeiro o zíper, vou fazer o corpo, que é pra poder eu tirar a circunferência, tá? Lembrando que vocês sempre têm que tirar, porque a minha medida, o meu modo de passar vivo, seja diferente do seu. Entendeu? Ó. Lá na aula da mochila, lembrando bem, eu ensinei como tirar o molde da mochila, tá? E eu ensinei a forma pra arredondar a parte da mochila, pra ficar bem top, vocês fazerem a mochila bem top também. Ó. Aqui eu uso um baixo, eu vou aqui pro outro lado. Você pode fazer essas bolsas aqui farradas, mas aqui como é pro ramo de festa, não vou fazer não, tá? Ó, ela forradinha, no personalizado, ia ficar linda. Mas eu não vou fazer não, ó. Você vem, passa o zíper, costura o zíper. Onde vai ficar o zíper, né? Também uso o zíper aqui. Pra você colocar a cabeça de zíper, fechar o corpo e saber a circunferência da sua peça. Então, vou colocar duas cabeças de zíper, uma vai e uma vem, ó. Vou colocar a vai. E vou colocar a vem, tá? Corta um tiquinho, abre, recorta um pedaço do carrinho, ó. Não tem bicho de sete cabeças aqui. Você consegue botar mil cabeças de zíper por dia, nesse jeitinho. Tá? Rapidinho você bota. Ó, aqui. Ó. As duas cabecinhas, tá? Então, eu vou tirar a circunferência da minha peça. A minha peça aqui, tá dando, ó. Lembre-se bem, você tem que tirar a circunferência depois que você passa o vivo. Vou, setenta e nove. Então, bora lá. Setenta e nove é a minha circunferência da minha bolsa. Então, aqui eu tenho quarenta e sete. Vou medir, ó. Tem que ver se aqui tá dando bem certinho, ó. Tá vendo que aqui tá sobrando? Mas foi culpa de quem cortou. Minha, ó. Mas aqui tá certo. Eu vou refilar bem direitinho pra poder tirar, ó. Vou colocar uma parte do material pra fazer alça. Tá? Eu vou pegar o mesmo plástico dourado. Ó. Vou dobrar aqui pra poder reforçar e fazer a alça primeiro, né? Porque como é que eu vou... Como é que eu vou colocar o bichinho de fazer alça? Vai ficar meio durinho, né? Ó. Cortar. Vou dobrar. E vou... Eu tenho que marcar vinte e cinco milímetros, né? Deixa eu pegar aqui o bichinho da alça. Vinte e cinco milímetros. Ó. Peguei meia lua de vinte e cinco. Esse aqui, tá? Aí eu vou dobrar, ó. Aquele pedacinho que eu dobrei. Eu vou dobrar... Pra poder eu costurar. Deixa eu refilar mais um bocadinho aqui. Porque tá grosso. Você pode refilar, tá? Pra não ficar tão grosso pra você. Bem aqui tinha um plástico nele. Não sei se eu já tirei esse plástico. Tirei não. Deixa eu tirar esse plástico daqui, ó. Tá vendo que ele tem um plásticozinho aqui? Cuida, criatura. Sai. Ó. Ó. Vou costurar aqui, ó. Os dois pedacinhos. Ó. Pra poder colocar aqui. Tá vendo? Ó. Tá certo? Vou fazer no outro. Ó. Feito. Aí eu venho aqui, ó. No meio do meu zíper. E vou colocar aqui, tá? Ó. Isso você pode fazer com o próprio material, tá? Eu tô usando dourado aqui. Mas fica grosso, viu? Pra você que tem a máquina doméstica. Fica meio pesadinho pra passar. Ó. Vou enfilar aqui. Dobrou. Meio. Pronto. Agora eu vou colocar a parte do fundo da bolsa, tá? Ó. Aqui. 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 Aí você pode pressupontar aqui, ó. Pra poder dar uma costura, tá? Ó. Tá vendo? Então... Bora lá agora tirar a medida total. Que deu 79, né? Deixa eu medir aqui se tá dando 79 também. Tá dando é mais. Deixa eu refilar aqui o restante, ó. Aqui, ó. Vendo a... Eu sempre mantenho o zíper, tá? Eu sempre mantenho o lado do zíper. Ó. 79. Bem aqui. Vou botar 80, porque eu tenho que costurar ainda a circunferência... É, arrematar, né? Ó. Vou retirar esse excesso. Mede de novo. Você tem que ter certeza, tá? 80. Aí você vai costurar agora. Deixa eu tirar aqui. Vai igualar pra ficar bem retinho. Aí você vem aqui. Aí você, antes de arrematar lá, vem aqui, ó. Só pra tirar dúvida, tá? Se quiser fazer esse corpo mais fininho, pode fazer, tá? Você vai fazer do seu gosto ainda. Aqui. Menina, fica quieto, ó. Deixa eu botar aqui segurando que é melhor, porque o bicho tá andando. É liso o material. Aqui. Você mede todinho. Ó. Ó. Deu certinho, tá vendo, ó? Falta só arrematar o outro lado, ó. Tá vendo? Ó. Deu certinho. Então, bora arrematar, né? Você vem aqui, ó. Ó. Tá bom? Aí agora, vamos fazer a medida da... Vamos fazer a marcação da... Marcação não. Bora pressupontar isso aqui, né, ó. Arrematar o ponto aqui, ó. Pra ficar bem fechadinho. Eu ia deixar aqui, mas acabei resolvendo fazer assim, tá? Por opiniões. A minha amiguinha também disse que fica bom aqui. Então, bora lá. Eu vou arrematar aqui com calma. Respira fundo antes de você começar a arrematar, viu? Porque pra você não fazer errado. Bem na pontinha, ó. Bem na pontinha. Vai com calma. Respira, ó. Respira. Respirou? Quando cansar, os dedos param. Você quer acabamento, tá? Vem segurando. Ó. Tá vendo? Pronto. Agora, bora lá medir, né? O meu corpo, ó. Você vai ter que medir assim, ó. Isso aqui, aqui. Presta atenção como é que você vai fazer, ó. Essa parte aqui. Você vai ter que tirar a medida do seu corpo. Além, ó. Dela. E você vai colocar... Essa partezinha no vivo. Tá? Deixa eu refilar aqui com o estilete que eu acho que vai ficar melhor. Só um minuto. Ó. Refilei. Então, aqui você vai tirar agora o meio dessa peça, tá? O meio. E você vai costurar no meio das costas dessa bolsa. Aqui, ó. Você vai botar frente com frente. Pico com pico. Tá? Ó. Pico com pico. Deixa eu já organizar aqui. Ó. Pico com pico. E meio com meio, tá? Ó. Muito cuidado antes de costurar. Pra não costurar errado, tá? Aqui. Ó. Tá? Tem que ficar assim. Tá vendo? Tá vendo? Tô achando que ficou um pouquinho mais pra cá, ó. Tá vendo? Deixa eu medir aqui direito. Meninas! Quase eu esqueci o botão, ó. A menina me lembrou aqui o botão. Esqueci o botão. Botão, 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 ó. Eu descosturei pra colocar o botão também, tá? Deixa eu pegar aqui o botão de imã. Porque eu não tenho aquele botão que fica bonitinho aqui pro outro lado, não. Eu só com o botão de imã. Então, vai depender tudo da minha marcação, ó. Vou fazer aqui o meio. Vou marcar o meio, tá? Aqui. Ó. O meio é bem aqui. E vou... Colocar o meu puxadinho. O meu fecho bem baixo. Que é pra poder fechar bem na bolsa, tá? Essa marcação aqui primeiro. Vou fechar. E o outro bolso lá, eu posso botar depois. Por quê? Porque o outro não tem um bolso, né? Vou furar, né? Porque haja dedo. Aqui. Furei. E vou colocar a tampinha pra casar o... As duas mãos tem que entrar aqui dentro. Você pode botar antes, tá? Mas eu prefiro depois, ó. Aqui, ó. Aí eu venho de novo aqui, ó. Pico com pico. Aqui, ó. Aqui. E vou costurar. Aqui. 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 Pronto. Ó. Tá? Agora, é só fechar a mochila. Bora, meu povo. Fechar a mochila. Epa! Cadê o pico daqui, ó? Costura com costura. Pico. Costura com costura. Pico. Vocês já desligaram o meu vídeo, né? Pra poder fazer a bolsa sem mim, né? Calma aí, meu povo. Me espera. Ó. Aqui. Pronto. Então, vamos lá. Essa parte aqui, eu vou colocar o outro botão aqui. Depois que eu finalizar, porque eu tenho como fazer... Medir, tá? Ó. Pico com pico. Tá, ó. Aqui. E costura. Deixa eu mostrar a vocês o outro lado, como é. Ó. Aí, eu venho aqui de novo, ó. Pico com pico. É o fundo agora, ó. E costuro. Tá vendo? Ó. Pico com pico, ó. Tá? Aí, vocês vão rodando a bolsa, ó. Vai encaixando, ó. Aqui, ó. 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 Como ela deu bem certinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vai segurando e vai rodando ela, ó. Ó. Soltou a linha. Aguenta aí, meu povo. Ó. Então, a parte das costas, da frente, já coloquei. Ó. Tá vendo? Agora, vamos pra parte das costas. Vou colocar essa aba também pra dentro. Né, ó. Pico com pico. Menina, eu quero arrasar essa bolsa só eu. Tinha as coisas mais mimosas, ó. Dá pra fazer ela menor. Eu tô fazendo ela grande, tá? Porque essa bolsa aqui, na realidade, ia ser outra bolsa. Aí, eu acabei mudando pra essa. Mas, eu vou fazer essa outra bolsa. Não vou esquecer dessa outra bolsa, não, viu? Ó. Tão bom fechar a bolsa. Vocês conseguem fechar quantas bolsas por dia? Dá pra fechar uma incêndio, dá não? Pra fechar? Fechar, viu? Fechar. Ó. Aqui, ó. Retirar o excesso, ó. Tá vendo? Ó como é que ela ficou grande. Ela ficou grande, tá? Mas, pra jovem, esse tamanho aqui pra adolescente que gosta de... Da LOL ou de qualquer outro personagem, fica bom. Isso aqui é só uma ideia. O personagem é a seu critério, tá? Ó, vamos desaveçar ela pra ver como é que ficou. Pronto. Ó, desavecei. Tá vendo como é que ela ficou? Ai, gente! Vocês gostaram? Eu amei. Então, ó. Lembra que eu ainda fiquei de botar a parte do outro bolso, ó? Essa é a minha medida. Depois dela pronta, eu tenho como medir bem direitinho, ó. Por exemplo, aqui é a minha marcação. Então, eu vou só fazer um furinho aqui, ó. Só pra mim saber que aqui é o meu local do outro bolso, ó. Eu vou fazer um furinho aqui. Ai, meu dedo! Lado direito e lado esquerdo. Menina, eu sou toda exagerada. Ó. Lado esquerdo e lado direito. Vocês são assim, gente? Pelo amor de Deus, ó. Vem com o botão mais grosso, tá? Furou não, foi? Olha a bola. Vou botar o botão. E bota a outra parte pra fechar. Tá vendo? Eu vou botar as duas, o encontro das duas no meio, que pelo menos eu não furo ninguém. Ó. Ficou assim. E aqui fecha, ó. Aqui você vai colocar a alça que você deseja, tá? Ó. Eu coloquei, é, o fundo. Tem que ficar bem no meio. Quando for a bolsa que for abrir, muita... Essa parte aqui tem que ficar bem alta, gente. Eu botei baixa de novo. Ai, meu Deus! Mas aqui eu vou fazer uma alça e vou botar. Tá bom? Olha. Olha que ficou a coisa mais linda. Tá? Toda vida que você for colocar o encaixe de alça no meio, sempre tem que ter uma parte mais alta. Porque o zíper só é pra abrir até aqui, mais ou menos. E essa parte alta, ela vai ao que vai dar sustância à bolsa e ficar igual. Não vai nem pra um lado e nem vai pra outro, tá? Aqui eu vacilei. Botei sempre a minha tendência é zíper pra mais e fundo pra menos. Mas aqui é o contrário. Tem que ser zíper menos e fundo pra mais. Tá bom? Gente, então é isso. Se você gostou da aula, curta e comente, tá? Se você quer saber sobre a mochilinha de carrinho, entra comigo no WhatsApp, fala comigo lá, tá? Que eu respondo vocês e dou mais... Falo mais sobre essa aula, tá bom? Essa aula é pro meu grupo fechado, tá ok? Gente, beijo no coração. Espero que vocês façam essa bolsa e vendam bastante. Ela como tira-colo fica lindíssima, ok? Então é isso. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau!